Oi cinéfilos, bom, hoje vou falar pra vocês de uma série Testamento à História de Moisés, que ele trata a jornada de Moisés que de assassino vira profeta e libertador do povo hebreu. Bom, ele era judeu, afinal a briga entre árabes e judeus faz muito tempo, né? Mas é importante, e o bacana dessa série documental é as palavras de todos esses historiadores, psicólogos que falam e que te dão uma ideia do que está acontecendo até agora. Vejam, porque eu achei muito interessante os acontecimentos mais marcantes da Bíblia que afinal estão acontecendo agora. Vejam. Bom, eu estava falando, a última vez que eu falei com vocês, do New Look. Eu tinha visto três episódios e estava chateada porque não vi. Hoje vi os dez. É muito bom, até o fim. Eu tenho uma dúvida de quem financiou esse seriado, vamos dizer. Porque bataram uma, que acho que ela merecia. Aliás, eu não compro mais Chanel, tá? Mas o Christian Dior tá maravilhoso. E o final é marcante pra ele, tá? Então, vejam, vejam até o fim. Moisés tá na Netflix. O New Look na Apple TV. Vejam por fim de semana. Tchau pra vocês.